Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar os nossos resumos das conferências da E3. Hoje a gente vai falar da Nintendo. Se você perdeu os outros resumos, você encontra aqui no canal. A gente fez da Bethesda, da Sony, da Microsoft, da Ubisoft e também da EA. Então bora ver o que a Nintendo anunciou para esse ano e para 2018? Com uma apresentação de duração bem curta, a Big N começou mostrando o novo trailer de Xenoblade Chronicles 2, seu RPG exclusivo. No vídeo temos um pouco do sistema de combate que é bastante semelhante ao anterior, previsto para lançar em novembro ou dezembro deste ano para a Nintendo Switch. Fire Emblem Warriors vai trazer guerreiros de Fire Emblem utilizando do modo de combate The Dynasty Warriors. Sem previsão de lançamento, mas é provável que chegue para a Nintendo Switch e Nintendo 3DS. Para os fãs de Pokémon, um RPG está sendo desenvolvido, mas não foi mostrado nenhuma imagem ou data ou mesmo um título oficial. Também não se sabe se será um jogo que acompanha a franquia ou um spin-off. O RPG de Pokémon será lançado para a Nintendo Switch apenas. Metroid 4 agora para a Nintendo Switch e dessa vez com Samus Aran e primeira pessoa. Porém, além do logotipo, nada mais foi confirmado, além de que o jogo está em desenvolvimento. Ainda falando sobre a Samus, a Nintendo informou que Metroid Samus Returns estará disponível para o 3DS. O título é uma óbvia repaginada de Metroid 2. O jogo terá um sistema de mira livre e sairá para a Nintendo 3DS ainda esse ano. O título também terá uma edição especial que terá uma capa aparentemente inspirada no box do Metroid, além de incluir um CD extra com arquivos de áudio. Ah, mais uma coisa sobre o Metroid Samus Returns é que o lançamento virá junto com dois Amiibos. Um com uma pose clássica da heroína e outro trará o Metroid que escapou de sua redoma. Ambos serão compatíveis com o jogo e terão funcionalidades especiais. Mais detalhes será confirmado posteriormente. Um dos títulos mais aguardados para a Nintendo Switch, o Super Mario Odyssey ganhou um trailer bem contagiante. No vídeo, vemos o chapéu Crazy Cap que dará habilidades ao bigodudo, que poderá se transformar em outras criaturas e seres como sapos, bullet bills ou cupas. Algo curioso foi vê-lo como mexicano e também andando em dinossauro, o que pode significar um mundo para exploração bem extenso. Super Mario Odyssey será lançado em 27 de outubro. Kirby teve um trailer que não teve muitos detalhes, além de um pouco de jogabilidade em multiplayer. Ao que parece, o jogo sairá em 2018 para a Nintendo Switch. Tivemos alguns outros detalhes sobre o Rocket League para a Nintendo Switch, que incluirá Cross Network. Ele te permitirá jogar com outros jogadores em outras plataformas, além de ter todas as características e modos lançados no Rocket League até agora, previsto para sair ainda no final deste ano. O Yoshi ganhará um jogo solo no Nintendo Switch, a qual ele terá de viver aventuras em um mundo de papel e cartolina. Sem título oficial ou data de lançamento, só se sabe que será em 2018. E para terminar, Mario e Luigi Superstar Saga será lançado para a Nintendo 3DS, que incluirá uma parte extra inédita. Será uma remasterização do jogo original e o modo inédito terá mecânicas e sistemas diferentes. Quase como um jogo novo, sem previsão de lançamento ainda. Bom galera, esse foi o resumo da Nintendo. Se você for novo aqui no canal e gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e também deixar o seu gostei para ajudar o canal. Aqui quem falou com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!